Seguimos então com o estudo do livro Alvorada Nova, organizado por Abel Glasser, orientado pelo espírito de Caibar Schuttel. Praça Central A Praça Central de Alvorada Nova está situada no espaço compreendido entre o Prédio Central e o Recanto da Paz, o Bosque da Natureza Divina e o Setor Habitacional II. No seu centro há um imenso obelisco encimado por uma estrela luminosa, circundado por um chafariz. Ao redor, inúmeros bancos e muitas flores, é um marco da colônia. Por todas as dependências de Alvorada Nova, existem muitas flores e muito verde, tendo em vista que os espíritos que ali vivem, não sendo apegados à massa material, vibram muito com a magnífica criação de Deus, dela podendo desfrutar a todo instante e sem prejudicá-la. Existe na cidade espiritual a completa integração entre o espírito e as belezas que o Senhor concebeu. A natureza é tida como fator de estabilidade dos fluxos magnéticos, e, portanto, acha-se por toda parte, não podendo estar ausente na praça central. Manifesta-se em sua plenitude nas cores cintilantes das flores e na luz muito forte e cristalina que ilumina ininterruptamente a praça, onde imensos ramalhetes exibem colorido semelhante ao das prédras preciosas tal brilho que refletem. Na espiritualidade, as cores têm intensidade e brilho ímpares. Também a água que jorra da fonte reflete matizes prateados, fazendo do lugar um centro de luz muito forte, como se o sol aí jamais deixasse de brilhar. Seu envoltório fluídico é especialmente purificado, sereno e fresco. A conjugação existente entre a água que jorra do chafariz e a luz que emana do cume do obelisco central transmite ao lugar imensa paz que é irradiada para toda a colônia, num procedimento específico que será registrado mais à frente. A praça é um dos belos recantos da Alvorada Nova, onde comparecem grupos de espíritos desfrutando da beleza do lugar em refazimento de suas energias para o trabalho e o aprendizado na espiritualidade. Outros espíritos, num quadro não muito comum aos encarnados, trabalham com as plantas que as circundam, cuidando das suas folhas, uma a uma, de forma a atingir-lhes vibratoriamente até mesmo as raízes, manuseando um facho de luz que manifesta o carinho aplicado nessa atividade. A grama verde, de forma grande, tapete, em sucessivos círculos que volteiam o núcleo central, é muito bem cuidada, estando também sempre repleta de gotículas de luz. Há vida intensa em cada canto, força em cada arbusto e beleza em cada flor, representando uma pequena fração da atmosfera que predomina em toda a colônia espiritual. Pergunta, são sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Resposta, tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que de longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para apreciar e compreender. Allan Kardec, no livro dos espíritos, questão número 252. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos. Porém, é que, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo adequada às percepções visuais da alma, há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem seu foco em toda parte. Qual a razão por que não há obstáculo que a visão espiritual, que não é embaçada nem pela distância nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material. É iluminado pela luz solar. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 14, item 24. Torres de defesa e higienização. No aspecto vibratório, o obelisco situado no eixo da praça central é o ponto mais importante onde se centralizam a estabilidade e a proteção magnética da colônia. A imensa estrela dourada, aqui em cima, emite fluxos permanentes, visando a total higienização do campo fluídico de Alvorada Nova. Está estrategicamente instalado no lugar de maior intensidade energética da cidade espiritual, mediando o espaço existente entre o recanto da paz e o bosque da natureza divina. Nesse processo higienizante, tem início na unidade da divina elevação, cuja emissão de fluxos magnéticos é captada do recanto da paz, por uma torre semelhante a uma grande antena de radar denominada Unidade de Recepção de Energia do Recanto da Paz. Os fluxos magnéticos que chegam aos receptores da base dessa torre são canalizados em seu interior e transmitido por tubulações à sua cúpula. Nesta ocorre a metabolização, que torna essa energia vibrante, elétrica, cuja carga propulsora passa em seguida para a região superficial da unidade, formada por espelhos, sendo emitida vigorosamente na forma de forte luz branca, a estrela dourada existente sobre o obelisco da Praça Central. A grande estrela dourada da Praça Central, ao receber o branco em fluxo energético, gira vertiginosamente sobre o seu eixo à direita, no sentido horário, depois, girando à esquerda, no sentido anti-horário, retransmite essa energia às torres menores, também de proteção, agora numa coloração intensamente dourada. Assim é um mecanismo que se opera na grande torre da Praça Central. A potente luz branca, portadora da união de todas as cores e tons, assimilada pela grande estrela dourada, girando à direita, é metabolizada. Girando à esquerda, a estrela emite apenas a luz amarela. As demais luzes e outras tonalidades descem pelo interior do obelisco, caindo sobre uma placa multicolorida, semelhante a uma grade, construída de material metálico, similar ao alumínio. Nessa placa, colocada com base no obelisco, as cores se espalham simultânea e subitamente, vibram em ciclos incessantes, à direita para a esquerda, com muita intensidade, e são impulsionadas para tubulações que circundam o interior da colônia, chegando a todos os seus chafarizes. Dessa forma, cada fluxo de água prateada que sai de um chafariz higieniza o ambiente ao redor, com a força da água magnetizada, recebendo todo o influxo vibratório oriundo da unidade de controle de energia que comanda todo o procedimento. Há ainda a higienização conjunta, promovida pela interligação que se faz da emissão da estrela maior para as estrelas das nove torres que volteiam à colônia, apoiadas sobre o seu muro protetor. No local, que podemos denominar casa das máquinas, essas torres menores, as ondas higienizantes, são metabolizadas e emitidas para as residências dos moradores dos sistemas habitacionais. O muro que protege a Alvorada Nova tem 15 metros de altura. É maciço e emite uma potente vibração magnética de proteção. Em sua parte superior, há uma larga passarela, por onde também transitam os habitantes da colônia. Possui ameias nas bordas, onde se pode debruçar e ter uma visão panorâmica da cidade espiritual. As torres de 10 metros de altura, assentadas sobre o muro, têm a forma cônica e dispõem em sua base de um compartimento quadrado, com uma ponta que lhe dá acesso, havendo em seu interior luminosidade de coloração amarela opaca. O equipamento aí existente é operado por espíritos guardiões, que zelam pelo seu funcionamento. É permanente a sincronia entre a grande estrela do obelisco central e a dessas torres, bem como as quatro estrelas internas localizadas nas torres do prédio central e aquela instalada sob o complexo articetônico das coordenadorias, além das três existentes na proximidade da casa da criança e da casa de repouso, entre outras. O fluxo magnético que interliga as várias estrelas forma o belo desenho de uma estrela de oito pontas, com diferentes tonalidades. São verdes as irradiações que partem do prédio central, azuis as que formam o quadrado e brancas as que fecham a estrela. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há, pertencentes a um meio diverso a tal ponto nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Allan Kardec, em Gênesis, capítulo 14, item 4, pergunta Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Resposta Os bons vão a toda parte, assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão número 279. Ficamos aqui com mais um capítulo. Aguardo pelos comentários de todos. Um abraço e até breve. Aguardo pelos comentários de todos. E aí Obrigado.